A Assembleia Legislativa sediou na noite desta terça-feira, dia 7 de maio, a cerimônia de entrega do Prêmio Profissional Destaque de Enfermagem, promovido pelo Coren, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. A solenidade foi realizada no auditório Antonieta de Barros. Esse prêmio é muito caro para o Coren em Santa Catarina, porque ele é um prêmio que quem elege os profissionais são os seus pares. Então é um prêmio que eu considero bastante democrático, porque há primeiramente uma votação nas entidades de educação, de assistência, de docência, e depois a gente procede um sorteio público, onde esses profissionais venham a ter então seu nome divulgado. 40 profissionais foram premiados, de acordo com aspectos como a ética, técnica e políticas sociais, científicas, culturais e humanas. Entre os profissionais que atuam na assistência à saúde, foram premiados 10 enfermeiros, 15 técnicos e 5 auxiliares de enfermagem. Entre os que atuam na formação, o Coren premiou 3 enfermeiros, professores da educação superior, 3 enfermeiros que trabalham como professores do ensino médio e um pesquisador. Já entre os profissionais que atuam nas entidades de classe e realizaram trabalhos honoríficos relevantes em prol do Coren, foram premiados um enfermeiro indicado pela Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão Santa Catarina, um indicado de entidade sindical que congrega os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, e um indicado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Também foram concedidas homenagens em memória. A premiação deu início às celebrações da Semana da Enfermagem de 2024. A gente tem atividades em todo o estado, nós temos, representam o Coren, 26 conselheiros regionais. Em cada região a gente vai ter atividades de falas, de mesas, de oficinas. É importante dizer que a gente já elencou mais de 80 atividades no estado no mês de maio. A presidente da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, Sessão Santa Catarina, Jurema Gui Martini, também participou da entrega da premiação e destacou a importância do profissional de enfermagem para a sociedade. Eu entendo que a enfermagem é uma das áreas profissionais que desempenha um papel importantíssimo na nossa sociedade e que tem crescido cada vez mais à medida que nós enfrentamos mudanças climáticas, populações de regiões inteiras migrando, vivendo em condições precárias, insalubres. A própria Organização Pan-Americana de Saúde tem destacado em alguns documentos a importância e a necessidade de uma formação qualificada dos profissionais de enfermagem e principalmente o aumento da oferta de profissionais. A OPAS tem uma estimativa de que há uma falta de mais de 20 mil enfermeiros. Então é uma profissão extremamente necessária que está sempre à frente quando nós temos problemas de saúde nas mais variadas situações.